Fala tiradores, beleza? Pessoal, olha só, recentemente eu estou recebendo bastante mensagens, comentários nos meus vídeos sobre a possibilidade da gente não poder utilizar, trafegar com arma de pressão que não esteja no nosso nome, no caso. Bom, recentemente um parceiro aí no YouTube fez um vídeo onde ele fala que as carabinas, se não tiver no nome, na nota fiscal no nome, poderá ser apreendida. Bom, de acordo com a Cologue 02, que é a vigente ainda, isso não é de fato o que acontece na prática. Bom, pode ter acontecido em alguns casos aí, mas nunca se sabe como foi de fato, se estava com o número correto na nota fiscal, se estava de fato com a nota fiscal, pode sim ocorrer a pressão, mas a Cologue 02, vou mostrar daqui a pouco para vocês, que está vigente ainda, né? Ela fala o seguinte, você precisa de ter a documentação lista do produto. Bom, como que a gente comprova a documentação lista? Através da nota fiscal. Ou, se você quiser complementar essa segurança, você pode fazer um termo de transferência de propriedade. Bom, e eu vou também trazer mais dicas para vocês, com o que vocês devem se portar também, né? Quando tiver, né? Em posse de uma arma de pressão. Vamos lá, vamos comportar aí aqui, no site aqui do Exército, é um site atualizado, tá? Então, vocês vão vir aqui, ó, na... Vou deixar o link para vocês do DP, DFPC, né? Que é a Diretoria de Fiscalização de Cultos Controlados, que atualmente ainda é o Exército que controla. Vocês vão vir aqui, ó, em legislação, por assunto, armas e munições, tá? E vem aqui, ó, armas de pressão. Bom, pessoal, preste bem atenção. Observar, deve ser observado, que o que não contrariar a legislação de gente, essa portaria de 2010, mas temos, né, atualmente uma portaria, aliás, temos uma lei, né? Lei não, um decreto, né? São diferentes, então, o nosso decreto atual, ele limita o calibre 6.35, aliás, limita o calibre 6.0, né? E restringe acima disso aí. Então, essa portaria aqui, ela não cita os calibres, então, se alguém pegar essa portaria aqui e achar que não está restringido os calibres, não é dessa forma. Então, ela, aqui no site, até fala que vocês têm que observar essa questão. Vamos abrir ela aqui, eu já abri ela aqui, já grifei. Então, se vocês quiserem abrir, clica nesse link aqui, né, e vai abrir dessa forma aqui, ó. Pessoal, eu grifei algumas partes aqui e veja bem. Portaria 02, coloque em 2010, tá? Essa é atual, ela é vigente, mas não deve contrariar a legislação atual, que é o novo decreto, né, de 2023. Pessoal, é o seguinte, o que que essa portaria, ela fala? Ela fala das réplicas simulatas de armas de pressão e das armas de pressão. Réplicas simulatas de armas de fogo e armas de pressão, tá? Deixou direto ao ponto, para não ficar muito longo. O que que é arma de pressão? De acordo com o Exército, arma de pressão, arma cujo princípio de funcionamento implica no emprego de gases comprimidos para impulsão do projeto, aos quais podem ser, podem estar previamente armazenados em um reservatório ou ser produzido por ação de um mecanismo, tal como o êmbolo solidário a uma mola. Também, né, para fundo, enquadra-se na definição de armas de pressão, tá? Para efeitos desta portaria, os lançadores de projetos de plásticos maciços, airsoft, e lançadores de projetos plásticos com tinta em seu interior, o paintball, tá? Eu fiz uma enquete recentemente, onde eu falo, ó pessoal, qual o maior canal de arma de pressão? Coloquei lá, o Schreider, o Thiago Sarr, o Wanderson e o Charles Dias, e o pessoal caiu matando, né, achando que a airsoft não é arma de pressão. Agora, existe, né, as subcategorias da arma de pressão, airsoft, airguns e paintball. Então, assim, o Luiz Raia é o maior canal de armas de pressão, mas o Thiago Sarr, logicamente, é muito mais engajado, tem muito mais visualizações e muito mais seguidores ativos, né? Então, existe essa diferença. Então, não confundam, antes de vocês escreverem alguma coisa nos comentários, pesquisem antes, igual eu faço aqui, para trazer informações. Então, gente, o Thiago Sarr é parceiro meu, gosto muito dele, a gente troca várias ideias, a gente tem um grupo, então, sempre estou ali, trocando ideias com ele, não tem nada a ver, a pessoa, ah, está com o Sinão, nada a ver, tá, gente? Então, lembrando, a informação está correta, aqui eu postei na enquete, tá? Vamos voltar aqui. Agora é o seguinte, ó, armas de pressão, sessão do comércio. Vamos lá, deixa eu ir direto aos pontos, para não ficar muito grande esse vídeo. O adquirente de arma de pressão por ação de gás comprimido, deverá possuir, no mínimo, 18 anos. Então, se você quer uma arma de pressão, você tem que ter no mínimo, 18 anos. De acordo com blá, 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 né? E agora, vamos no seguinte, vamos para o tráfico. O portador de arma de pressão por ação de mola, de uso permitido, lembrando que agora a gente tem categorias, uso permitido e uso restrito, então, para uso restrito, não tendo nada definido na nossa legislação, não definiu nada aí, então, eu aconselho vocês não portarem, não trafegarem com armas de pressão acima dos 6.0, tá? Até que normalize a portaria, mas surgiu uma nova portaria, ainda não surgiu, mas antes de surgir, brinca só em casa, evita barulho, evita se chamar a atenção, ou leva para o sítio, deixa lá, tá? Então, não está proibido o comércio, mas está proibido o tráfego e o uso em locais onde era permitido antigamente, tá? Então, calma lá, vamos esperar que logo vai ser, vai ser normalizado, tá? Então, assim, o portador de pressão, a arma de memória permitida era sempre comprovar a origem lista do produto. Pessoal, o que é isso? Nota fiscal é uma comprovação de origem lista. Aqui está dizendo, tem que estar no seu nome? Não, não está dizendo que tem que estar no seu nome, está dizendo que é necessário portar um documento lista. Agora, isso é a questão, se alguém te abordar e falar assim, cadê a nota? Está aqui a nota, não está no meu nome. O cara olha assim, será que tu roubou esse negócio? Não, já carregou com a nota fiscal? Poderá, né, o agente público, de segurança pública, né, no caso o policial, te conduzir para a delegacia para maiores esclarecimentos. Saber, de fato, se você adquiriu de forma lista, contactar a pessoa que te vendeu, no caso vai estar o nome da pessoa, você vai ter que, né, falar, ó, então chama lá o cara que está no nome dessa nota aqui, ah, o cara mora em outro estado, ah, o cara mora em outro país, me vendeu e mudou, comprei de um cara que veio lá do estado, ou igual veio do estado de qualquer estado do Brasil. Tá, para isso, para evitar essa situação, pode acontecer do cara ter a nota fiscal e te liberar, mas pode acontecer da pessoa falar assim, vamos para a delegacia e vamos resolver esse problema lá. Ele não está errado, tá, então, se fosse uma carabina sua que foi roubada e estava com a nota fiscal, você já pensou se o policial pega essa nota, pega esse camarada aí com essa carabina e fala assim, e aí, é sua ou não é? O cara está com a nota fiscal e ele roubou junto a nota fiscal. Se ele te leva, se ele levar o cara para a delegacia e o policial entrar em contato contigo e falar assim, ô, rapaz, ó, achei sua carabina, você não vai ficar feliz? Então, é por isso que os procedimentos são necessários, tá? Então, o que a gente pode fazer para evitar essa situação? É um termo de compra e venda. Vou mostrar um modelo para vocês aqui, mas antes deixa eu falar sobre a forma que vocês devem importar. Arma de pressão por ação de gás comprimido ou por ação de mola não deverá ser conduzida ostensivamente sob pena de configurar infração administrativa. Tá, o que significa? Vai carregar, deixa o produto de forma bem, vamos falar assim, guardada, né? Deixa dentro de uma case, leva no porta-malas, não fica mostrando como se fosse um produto que ninguém consegue identificar. Por exemplo, eu, como eu tenho experiência com arma de pressão e arma de fogo, eu tenho capacidade de discernir o que é uma arma de pressão, o que é uma arma de fogo. Eu vejo com uma carabina de pressão, aquela ali é a carabina X do modelo X. Assim, agora, um leigo não tem capacidade de discernir. Então, se você tiver com arma de pressão exposta ali, o que é que ele vai fazer? Polícia, 190, com certeza. Então, vai te trazer problemas. Então, para evitar situações, faça isso. Outra coisa que muita gente não sabe, mas poderá, sim, ser, agora, a partir de agora, ser fiscalizado, é isso aqui, galera. Armas de pressão por ação de gás comprimido ou por ação de mola tipo airsoft, fabricadas no país ou importadas, devem apresentar uma marcação na extremidade do cano na cor laranja, fluorescente ou vermelho, viu? a fim de extinguí-las da arma de fogo. Olha só, esse detalhe aqui já está sendo, né, fiscalizado na importação de novas armas de pressão para o país. Então, quando vocês, os novos importados, as novas armas importadas já estão, já, vindo com esse detalhe, tá? Então, se você quiser mais segurança para evitar, né, uma, vamos falar assim, uma abordagem de forma que vá te trazer algum transtorno, seja atrasar o seu lado aí de estar indo em algum local fazer seus tiros, fazer sua, 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 recriação, né? Então, passe uma fitinha laranja ali na ponta ali, defina, né, que ela seja mais caracterizada com uma arma de pressão, né? Use uma case, então evite essas questões, tá? Então, só finalizando, pessoal, não existe nada na portaria atual vigente que diga e que te obrigue aqui a nota fiscal seja no seu nome, tá? Basta você ser maior de 18 anos e portar nota fiscal de origem ilícita, né, produto de origem ilícita. Para fortificar, para fortalecer isso aí, faça um termo de transferência. Como que é esse termo de transferência? É simplesmente isso aqui, ó. Eu, fulano de tal, CPF, residente, auxiliar, total, declaro para o dedo de município, exigito, transferir minha propriedade, arma de pressão, qualquer arma de pressão, qual que é o número de série? Para quem? Para o fulano de tal, CPF, total, residente, domicilado, blá, blá, blá. O que é que eu defino nesse termo aqui? O número de série, a marca, o modelo, o acabamento, o calibre, o tipo de funcionamento, o país de fabricação, o número da nota fiscal e a chave da nota fiscal. Assina, coloca aqui, vai no cartório e registra e está tudo certo. Vamos supor, por que essa assinatura em cartório? Por quê? Porque se você assinou no cartório, que vendeu para alguém, significa que você tem ciência que você assinou um documento que transfere uma carabina para outra pessoa. Automaticamente, a assinatura de cartório é a comprovação lista do produto agora, que é seu, beleza? Então é isso aí. Gostou do vídeo? Dá o like, se inscreve no canal aí. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.